Olha, flagrante de acidente entre dois tomóveis no centro de Nova Resende. Dois tomóveis. Tomóveis pra quem não sabe é carro, tem gente que não sabe ainda. Põe no ar. A batida entre dois carros aconteceu na Praça Santa Rita, no centro de Nova Resende. Segundo os militares, o veículo que seguia pela praça não teria respeitado a parada obrigatória e o carro que subia na rua Salomão Salles não conseguiu evitar a colisão. Duas pessoas de um dos veículos tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital. A polícia militar foi acionada para o registro da ocorrência. De acordo com a PM, os motoristas são habilitados.